Já que a gente tava falando desse começo da vida, cara, a oncologia, a gente vai perder paciente, né? Vai morrer paciente. Isso é um ponto super delicado, a gente sempre fala sobre isso, até fazer um programa especificamente de eutanásia, de óbito e tudo. Como é que vocês lidam com isso, cara? Porque assim, eu na emergência lidava muito com morte, né? Então era bem complexo, né? E isso, como é que vocês lidam isso dentro da oncologia? Porque eu acho que vocês precisam, além de ter toda essa técnica operatória, técnica clínica, vocês precisam ter muita técnica de conversar com o tutor, de conseguir dar aquele diagnóstico, né? Eu sempre falei, quando eu precisava dar um diagnóstico pra um paciente que tava com câncer, eu nunca dava por telefone, por exemplo. Eu sempre chamava o cara na clínica, sentava num ambiente separado e tal, porque eu sempre falava, eu não queria escutar uma informação dessa por telefone. Olha, isso é uma coisa que eu sempre falo, que nossa, que a gente tem de gente passando o diagnóstico no corredor. Isso, é muito complexo. E aí é a questão da morte mesmo, né? Muitas vezes vai chegar, vai ser paciente se vocês vão acompanhar por um período longo de tempo, até muitas vezes ao final da vida. Queria que vocês conversassem um pouco sobre isso com a gente. Eu tenho uma história, eu posso contar a história? Show! Adoramos histórias, né? Eu sempre pensei que a gente tem que ser o mais empático possível, eu tenho que pensar como que eu gostaria de receber essa notícia, né? Mas eu tinha uma situação, uma vez eu tive que ir pro hospital, mais uma vez a gente vai falar de medicina humana, mas tudo bem, é uma história. Eu estive aqui no hospital pra visitar um conhecido que tava lá, que tinha sofrido um acidente, e eu tava parado no corredor esperando alguém me dizer aonde que ele tava, e onde eu podia ir lá. E eu tava de frente pra uma, tipo um quiosquezinho, assim, que era da neurocirurgia. E aí eu vi que eu tava parado lá, tempão, né, no hospital, e começou a se formar uma filinha ali no quiosquezinho da neurocirurgia, e uma hora apareceu um médico lá pra atender. E aí pelo que eu entendi desse quiosque, era o médico que dava as informações de quem tava internado da neurocirurgia. E aí era literalmente uma fila, assim, tinha umas 15 pessoas na fila. E aí ele ia, atendia uma pessoa, a pessoa saía, e aí eu trago outra. E aí eu comecei, me posicionei do lado ali pra ver mais ou menos como que era a conversa, e era tipo assim, ah não, dona Flana, o seu marido aí é morte cerebral, e a gente vai tentar mais uns dois dias, e mais, putz, talvez não deve. Uma bancada. Cara, você tá no corredor, como é que você vai dar essa notícia no corredor do hospital? Eu, que não devia estar aqui, tô ouvindo, que tudo bem, né, que eu tava lá de xerido. Mas eu que tô ouvindo, cara, como é que você vai dar essa notícia? E aí vinha o outro pra falar, não, é bem complicado, tiramos o tumor, mas infelizmente a hemisféria esquerda, cara, como assim? Que absurdo. Né, e é humano, né? Tudo bem, o cachorro vale tanto quanto o humano, mas, pô, é o marido da pessoa, é o pai, é a avó. Como que você dá essa notícia no corredor, assim, em pé, num quiosquizinho, que podia ser uma lanchonete, sei lá, qualquer coisa, do lado de um monte de outro. Imagina o cara que tá lá no fundo da fila, escutando que só a tragédia na frente. Então é complicado, então eu acho que... Né, eu tenho que ser empático, pô, não dá pra dar essa notícia assim, né? Tem que sentar, tem que explicar, desenhar, né? Ainda tem um tempo, né, pra isso. É, é, tem que ficar só... Dedicar um tempo da rotina. Infelizmente eu não tenho boas notícias, daí muitas vezes nisso a pessoa já chora, daí ela deixa, você deixa, ela se acalmar, né? Tudo mais, então vai muito um lado psicológico, né? E isso eu acho que até desde o diagnóstico, né? Porque você vai dar o diagnóstico assim, olha, o seu cãozinho tem câncer. Porque o câncer, né, ainda assim, na população, é aquela coisa assim, eu não posso falar aquela palavra, né, cara? Não sei se você já escutou. Com certeza já escutaram isso, né? Isso é uma coisa muito legal, porque eu passei a falar mais a palavra câncer. E antes eu falava mais tumor, tumorzinho, né? Essa questão do zinho, do sanguezinho no cachorrinho, é uma coisa que pra mim mata pra caramba, assim. E eu comecei a perceber que as pessoas, você fala assim, ah, ele tá com tumorzinho. Daí ela fala, ah, mas doutor, não é câncer, né? Daí eu falei, não, é câncer. E aí, Bruno? Cara, quem entrou na veterinária achando que não ia lidar com o doutor, percebeu que isso é uma grande utopia, né? E dentro da oncologia, eu acho que a gente coloca todo o nosso conhecimento de psicologia que a gente não teve à prova. Os pacientes, né? Acho que a parte técnica, apesar de requerer esse constante estudo, enfim. A parte técnica, na minha opinião, ainda é mais fácil de ser performada do que gerenciar a expectativa e as frustrações do tratamento das famílias. Nós aqui, eu tenho uma equipe que se dedica somente a essa atenção. Eu faço a parte técnica, eu converso muito, 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 né? O tempo que for necessário, em todas as fases do diagnóstico até a eutanase. E mesmo depois que a eutanase acontece, né? Nós temos uma maneira de trabalhar que a gente fica assistindo aquela família durante um tempo, pelo menos uns três meses, para cuidar do luto, né? Porque existe um luto, existem feridas que ficam abertas durante muito tempo. Dentro da oncologia, a gente vê muito. E a gente percebe que esse cuidado com a família, mesmo depois do óbito, né? É muito gratificante, porque elas se sentem acolhidas, né? Puxa, que bom que você ligou, que bom que você lembrou. A gente ainda se sente muita saudade, está difícil, etc, etc. Nós aqui no Ômega, temos uma sala de oração também, com um genuflexor, sabe? Bíblia. Porque a gente também tem uma forma de trabalhar cristã, podemos dizer assim, né? Tem placas aqui com mensagens bíblicas e muitas pessoas, nesse momento, né? Não da eutanase em si, mas de preparar. Quando a pessoa percebe que tudo que tem para oferecer já foi feito. Quando ela cai nessa realidade de que fala, nossa, tudo que dava para fazer a gente fez e o tumor continua aí, é o momento que ela tem esse primeiro choque, né? E a gente procura buscar uma conexão espiritual. Eu sempre, eu sempre, não levanto bandeira para nenhuma religião, mas eu sempre procuro falar dessa conexão espiritual que a pessoa precisa ter para entender que a morte do corpo é apenas uma passagem da alma e que esses animais têm alma. Essa é a minha crença, é no que eu acredito. E se eles passam por isso, é porque a alma, o espírito desses animais está em evolução assim como o nosso. E acaba, né? De alguma forma, amenizando um pouco toda a dor que essa família está vivendo. E uma coisa que eu gosto sempre de falar para os proprietários, tanto da eutanásia ou de alguma decisão mais difícil que ele tenha que tomar, né? Eu sempre falo assim, a proprietária pergunta, né? Doutor, eu fiz certo? Eu falo, ó, eu acho que você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Você está sem culpa, né? E acho que isso apazigua muito a mente, né? E até contando mais uma história, desculpa, João. Não, pode ir. Esses dias eu fiz uma consulta que eu achei que eu nunca fosse fazer, né? Se o pessoal do trabalho estiver assistindo, eles vão saber. Mas eu fiz uma consulta que talvez o Bruno faça mais, né? Já que ele tem toda essa equipe. Mas foi a primeira vez que aconteceu comigo. Eu tinha atendido uma cachorrinha uns meses antes. Tinha mioloma múltiplo. E era uma segunda opinião. Não veio para mim só para ter uma segunda opinião. Acabou voltando para o veterinário primário. E eles acabaram fazendo eutanásia. E eu nem fiquei sabendo o que foi feito. E aí a proprietária marcou um retorno comigo só para discutir se a decisão que ela tinha tomado estava certa. Porque ela estava se sentindo culpada. Olha só. Por ter optado porque a família e os amigos mais próximos meio que pesaram em cima dela, né? No psicológico dela. Para ela fazer, eu não estava nada. Ela acabou fazendo. E aí ela marcou uma consulta comigo. Mas eu falei, doutor, realmente a decisão que eu tomei dentro do momento de pressão ali, né? Com outras pessoas pedindo para eu fazer. Foi mais certo porque eu não consigo dormir de noite. Eu estou me sentindo mal. Eu estou chorando. E você acha que foi certo, né? E eu quero que você me fale do ponto de vista técnico, né? Eu expliquei para ela. Olha, eu acho que foi certo por causa disso, 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 daquilo. E no final eu falei, eu acho que você precisa de um acompanhamento psicológico. Sim. Não querendo te indicar nada, né? Nem sou capacitado para isso. Mas acho que você precisa de um acompanhamento mais de perto. Porque realmente isso te fez mal. Até que isso volte a fazer bem para você, né? Precisa de um acompanhamento de alguém que entenda realmente, né? E eu nunca imaginei que eu fosse fazer esse tipo de consulta. Da onde que é, né? E tem pessoas que precisam de um tempo, né? Para entender isso, né? E isso muitas vezes é um erro, né, Diogo? Porque muitas vezes as pessoas acabam perdendo um cãozinho, um gato. E já na sequência já pega outro, né? Então, assim, isso é uma coisa um pouco complexa, né? Porque acaba querendo preencher aquele espaço que acabou deixando. E acaba não tendo essa fase de luto. Isso que o Bruno falou, né? Dos três meses, cara. Isso é fantástico, né, cara? Fantástico. Vocês estão de parabéns. Porque se dedicar a um investimento físico, mental e financeiro para que isso aconteça, é sucesso garantido dentro do próprio tratamento. Porque faz parte, né? É o que eu sempre falei, não adianta, dou muito esse exemplo do cara pegar um cachorro que está com piometra, não preparar ele antes para cirurgia, não dar atenção, não triar, não estadiar, mandar ele embora para outro dia, achar que a cirurgia dele de OSH ali terapêutica resolveu o problema doquele cão. Colocar a cabeça no travesseiro e deitar e dormir. Sendo que esse paciente vai ser um doente renal, a qualidade de vida dele vai cair, o custo com esse paciente vai aumentar profundamente nos próximos meses e o tempo de vida dele vai ser muito menor, né? Então eu acho que a gente precisa dar mais atenção no entorno das coisas, né? E não saber, não achar só que eu como ortopedista, oncologista, cardiologista, o meu serviço vai, se for bem feito, vai ser a única coisa que vai, né? A gente tem que ter um, tem todo um entorno, né? A interdisciplinaridade, acertei, é necessária nesses momentos. Eu acho que isso vai muito de encontro com uma expressão que o Bruno usou no início da conversa, que é a saúde única. Saúde única. A gente tem que entender que o núcleo familiar está perdendo um membro. Sim. E nós, como profissionais que trabalhamos com aquele paciente, a gente nunca vai conseguir entender completamente o que isso vai significar para aquela família, né? E eu escuto histórias, assim, de, por exemplo, famílias que têm mais de um cão, né? Quando um cão vem a óbito, o comportamento do outro cão muda. O comportamento das próprias pessoas da família pode mudar, né? E tudo isso está associado a esse período de luto, né? A entender o que aconteceu com esse paciente, né? E indicar, né, um profissional, um psicólogo, eu acho que está muito certo. Porque, assim, eu fui psicólogo na minha vida porque eu precisava entender alguns sentimentos que eu estava tendo em um certo momento. E é isso que esse profissional vai te fazer. E, sinceramente, né, eu fui criado muito bem, né? Eu não tenho um A para falar dos meus pais, assim, sabe? Só que é muito difícil a gente dizer que você criou emocionalmente uma pessoa à perfeição. Não. Né? Acho que não existe. Acho que não existe isso. É possível, né? Então, vamos lá.